Você dirige ou eu dirijo? Eu dirijo. Beleza. A gente vai onde hoje? Pro Song of the Wolf Healing Center, que fica em Bailey, Colorado. Que é um lugar bem bacana, sabia? Eu nunca estive lá e tô muito interessado em conhecer as instalações deles. Eles têm uma fêmea que tá no cio agora e quatro machos não castrados. Então eles pediram pra gente ir lá castrar todo mundo. Eles precisam da nossa ajuda, afinal não tem muitos veterinários que tratam lobos ou cães-lobos, porque muitos têm medo de serem atacados por eles. Mas o pessoal sabe que a gente trabalha com lobos e cães-lobos. A gente ficou em pânico porque a gente sabia que a Shadow Geary ia entrar no cio. E essa situação tem sido super estressante pra todos nós, porque a gente não quer que ela tenha filhotes, sabe? Nós tivemos que procurar alguém que entendesse desses animais e fosse capaz de fazer as castrações. Oi! Você é a Mary Ann? Isso, sou eu mesma. Muito prazer. Bem-vindo ao Song of the Wolf. Tô vendo uma movimentação ali. Aquele é o macho alfa. Tá legal? Exato. Ele parece que está bem inquieto. Eu tô vendo. Ele tá desconfiado. Eles foram entregues a nós. Eu e o David tínhamos o intuito de criar um lugar seguro pra eles viverem. Vocês não querem descarregar? Arrumem suas coisas e vão lá conhecer a Shadow. Eu conheci lobos que levaram pauladas com tacos de beisebol e foram queimados com cigarro. Centenas de milhares desses animais são sacrificados todos os anos porque as pessoas não sabem como cuidar. Eles são imprevisíveis e precisam de muito espaço. O ruim da anestesia injetável é que tem muitas variáveis. Quando se usa dardos, você tem que adivinhar o peso. O animal pode estar caído e, de repente, levantar e sair correndo. Nem sempre eles cooperam com a gente. Os cães-lobos são muito inteligentes e ariscos. A cirurgia é fácil. O difícil é levá-los pra mesa de cirurgia. Castrar os cinco hoje vai ser um desafio. Na primeira vez que trabalhei com lobos, eu estava muito nervoso. Mas depois de algumas vezes, eu comecei a ficar mais à vontade, né? Além do mais, o Jeff é mais lerdo do que eu, então é só largar ele pra trás. Tá reto? Tá. Tudo pronto. Beleza. Aquela é a Shadow. Comece por ela. Ela é a preta. Ei, ei. Caramba. Ela tem que parar de correr. Não vamos deixá-la muito estressada. Você segura o cobertor pra tentar encurralar. Mais ali pra baixo? Mais ali pra baixo do cerrado. Beleza. Ei, menina. Caramba. Calma, moça. Ah, merda. Olha pra ela. Eu quase atirei. Eu vi. Ela se mexeu no último segundo. Tudo bem, tudo bem. O mato tá me atrapalhando. Você me acertar, vai. Isso, é isso aí. Acertamos ela em cheio. Não podia ter sido melhor. Pegou a focinheira? Tudo bem aí? Tá. Ela pesa uns 30 quilos. Se bobear, quer mais, viu? Ufa. Uma dose intravenosa. A Shadow entrou no cio duas semanas e meia atrás. Pronto. Ela tá pronta pra operar. Eu nunca tinha visto esse lado dela. Beleza. A Shadow tem uma personalidade extremamente selvagem, mas ela também é muito amorosa. Mas castrada, ela vai ficar bem mais calma. Sim. Entrar no cio perto de machos não castrados deixa elas mais inquietas. Shadow castrada. Ótimo. Acontece que cães lobos não são nem cachorros e nem lobos. São canídeos e podem se reproduzir com outras espécies da mesma família. Por isso, não é comum encontrarmos lobos totalmente puros. Eles costumam ser mais ariscos, sem dúvida, e têm um comportamento diferente. Eles não se comportam como cachorros. O Jeff tem exatamente a mesma visão que a minha. Os lobos são teimosos, eles nunca se entregam. Eles têm uma personalidade dominante, mas o Jeff também tem. Seja por ter tido câncer ou passado por maus bocados, ele nunca se entregou. Ele escolheu sobreviver, é isso. Pronto. E aí, quem é o próximo? É o Kree, o pretinho, o que parece um lobisomem. Beleza. Quantos anos ele tem? Ele tem cinco anos. Ah, droga. Caramba. Esse aí gosta de correr. Ele não parou um minuto. É melhor esperar. Sossega aí, Kree. Kree, Kree. Ah, lá vem ele. Isso, em cheio. Ele vai capotar daqui a pouquinho. Eu vou entrar. Tá. E me preparar para a cirurgia. Hoje é dia de ficar em forma. Finalmente, quanto tempo demorou? Uma hora ou o quê? Ele ficou correndo de um lado para o outro. Como está o bonde? Tá bem. É isso aí. A cirurgia é a parte mais fácil disso tudo. Eu quero terminar antes de eles chegarem com o próximo. O mais importante, é claro, é interromper a reprodução. Mas não se trata apenas disso. Se trata da saúde como um todo. Animais castrados vivem mais. De um a três anos a mais, em média. O bonde já foi. Podem trazer o grandão para cá. É isso aí, Kree. Vai, 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 vai. Isso mesmo. Tá segurando? É isso aí, Kree. O Kree era de uma moça que mora na Carolina do Norte. Como ele era muito agitado, ela não conseguia controlar ele. Não duvido. O Kamali é bem alto, magro e tem uma cabeça enorme. Ninguém gostaria de ser mordido por ele. Só o andar dele já deixa impressionado. Boa mira. Um, dois e... Que menino grandão. Como é a personalidade dele? Ele é o primeiro que se aproxima das pessoas. É cheio de curiosidade e gosta de lamber a nuca das pessoas. Todo mundo fica surpreso e boquiaberto com o tamanhão dele. Grande e bonzinho, né? Eu vou lá buscar o último. Foi super fácil. Esse é o quinto e último cão-lobo a ser castrado. Todos eles vão ficar mais seguros e vão viver mais. É. É isso aí. Vocês são incríveis. Eu nem sei como agradecer. Eu fui feliz em ajudar. Onde que é? É muito bom poder ajudar. É maravilhoso. E os cachorros vão me cheirar todinho quando eu chegar em casa, querendo saber se eu estava com outros cachorros. Aqui tá bom? Tá, aqui tá bom. Beleza. Uhul! Eles acordaram rapidinho e vão voltar ao normal num pescar de olhos. Eu sou meio que um homem das cavernas. Eu gosto de ficar na natureza. Eu gosto muito de lobos. Eu adoro o jeito como eles correm. Eu adoro correr nas montanhas e nas colinas, assim como eles. Eu me identifico muito com eles. É isso. Vamos voltar pra Denver. Eu nem sei como agradecer. Foi um prazer. Fiquem de olho neles e qualquer coisa avisem. Valeu. Pode deixar. Tudo isso foi a realização de um sonho. Quando você aposta na loteria, você quer o prêmio máximo. Hoje nós ganhamos o prêmio máximo. O dia rendeu. Hoje ainda deu pra fazer tudo. Melhor impossível. É.